E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? É o seguinte, trazendo hoje uma gameplay de Kog sem nada pela dona Nude E também com dicas importantes Galera, assim, se você quer ser um pró, quer se tornar um prózão E tá o seu proseira da situação Você tem que aprender a usar armas primitivas, vamos dizer assim Então eu sugiro que vocês treinem bastante aí com armas peladas Que é o caso da Bosque, que vocês veem muito em SB Por exemplo, o Fantasma, ele joga SB com Bosque sem mira Entendeu? Então assim, se você ficar muito bom usando uma arma sem mira Quando você usar com mira, vai ser mais fichinha ainda Então eu trouxe umas partidas aí com a Kog Eu só coloquei só o pente estendido, né? Pra ter mais bala e tal Poderia ter ido sem o pente também Eu optei por ir com o pente estendido Mas assim, eu fui sem redutor Sem bico Fui sem punho Fui sem mira Entendeu? E isso prova também Que você pode se dar bem Sem todos esses acessórios aí Claro A arma vai ficar mais fraca? Vai ficar mais fraca Principalmente se você for sem punho E sem bico Se você for sem mira Só vai mudar a mira Vai ser um pouquinho mais difícil Mas na vida real Ninguém usa mira Pouquíssimas pessoas usam mira Você não vê PM na rua de mira Os caras estão usando a mira da própria arma ali e tal Então assim É o que eu sugiro pra vocês Façam alguns treinos Sem mira Sem punho Sem bico E se vocês se saírem bem Significa que vocês saíram muito bem Com a arma full A arma toda ali no best setup Então fica aí como dica Entendeu galera? E se vocês gostarem aí Eu posso estar trazendo mais gameplays Com a arma nude Apelidei de nude E até coloquei na miniatura A menininha do GTA Pra fazer um alusão Mas assim Eu vou deixar o restinho de gameplay rolar Já conto com o seu like Como sempre Se você não é inscrito Se inscreva aí no canal Ative o sininho Coisa rápida Fácil E dá um up Do caramba Você sempre vai ser notificado aí Dos vídeos Que eu estou postando no canal No mais é isso galera Tamo junto sempre Valeu Falou Fui Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Airstrike called. Recon mobilized. Airstrike. 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 Bomber, good to go. Bomber on the way. Enemy turret online. Recon activate. Nice work. Nice work. Nice work. Airstrike. 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 A attempt to they are.